Música Ele dedicou 31 anos da sua carreira na área da televisão. Certamente foi um dos profissionais que contribuiu para que a televisão brasileira se tornasse hoje uma grande potência. Ele trabalhou no SBT, na Band, fez grandes reformas. Hoje ele presídia a editora Spring, que dentre outros títulos possui Rolling Stone e também América Economia. José Roberto Maluf, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Quero saber como é que surgiu, como é que um advogado se torna um grande amante da televisão? Trabalhando em televisão. Então como é que é? Eu comecei como advogado na minha vida profissional, tendo um pequeno escritório. E depois logo fui também ser advogado da Fundação Casper Libro, da TV Gazeta. TV Gazeta. A Gazeta. Naquela época eu tinha a Gazeta Esportiva, a Gazeta, a Faculdade de Casper Libro. Sim. E aí a vida vai me levando, deixa a vida me levar. E fui pra Bandeirantes, logo depois. Fiquei lá uns par de anos, uns 20, 25. Aliás, você participou da construção da Rede Nacional da Bandeirantes. Ah, sim. Quando eu fui pra lá, a televisão tinha em São Paulo, estava abrindo no Rio e comprando a Vila Rica de Belo Horizonte, que ficou a Bandeirantes de Minas. O que você acha que está acontecendo com a televisão, com esse mundo tão interativo? Bem, a televisão é um grande player ainda no mercado de comunicação, vai continuar sendo. E ela hoje, com o digital, ela já tem algumas possibilidades de ser interativa também. Mas ninguém está sozinho mais no pedaço. Quer dizer, você tem que estar em várias plataformas. Sim. Nós estamos aqui, inclusive, a Rede TV Mais está no canal fechado, através da NET e também da TVA. Certo. E isso é algo que vem tomando, isso vem ganhando força. Hoje, a classe C tem consumido muito a TV por assinatura. Você acha que aí, e hoje a gente percebe, uma busca pelo conteúdo cada vez mais na massa, na TV aberta, para ganho de audiência. Certo. A TV por assinatura pode transformar isso? Pode fazer com que o conteúdo volte a ter mais qualidade? Sem dúvida nenhuma. A televisão por assinatura é hoje vista por a ponta da pirâmide socioeconômica, muito mais do que na TV aberta, muito embora a TV aberta esteja, digamos assim, carregadas pelas operadoras de cabo e de satélite, etc. Mas a TV por assinatura, o canal fechado, vamos chamar assim, o canal de assinante, que você só vê por assinatura, é um canal que tem diversidade de programação e que atende a um público muito focado em determinadas faixas de produto. E esses produtos estão cada vez mais importantes no, digamos assim, no queijo todo da televisão, em toda a pizza que é a programação da televisão. E o que você, na verdade, com toda a experiência que você tem em televisão... Não tenho tanto assim... Tem, são 31 anos. O que você acha do conteúdo da TV aberta? É, já foi melhor. E já foi melhor porque não tinha TV fechada. Então, com a vinda da TV fechada e a perda de algumas camadas de telespectadores, ela foi como, vamos dizer assim, se popularizando cada vez mais. E ao popularizar cada vez mais, ela foi perdendo, digamos assim, um pouco de qualidade. Mas não deixa de ser uma grande televisão que se faz no Brasil. Pode prestar atenção que em relação a outras emissoras do mundo todo e outros países, nós ainda temos uma televisão de qualidade. É, e o que acontece, é importante a gente dizer, o fenômeno da televisão brasileira com 45, 40, 45 pontos de audiência, isso é só no Brasil. Se a gente for para os Estados Unidos, é a força... Não, e o pior não é isso. O pior é o faturamento. É que a divisão do... Dos budgets. É, é, da publicidade. Você fica entre 63% e 65% do dinheiro disponível para a televisão aberta. Para a televisão aberta. Você acha que isso começa a mudar agora? Até porque a gente, vamos pegar, por exemplo, para falar de a mídia, a verba de internet, em 2009 foi 3%, em 2010 4%, e esse ano deve chegar quase a 7%. Está crescendo 16% em relação ao ano anterior. 16%? Sim, a televisão por assinatura está crescendo 5%, 4%, 5%. A TV aberta subindo 1%, 2%, mas mesmo assim continua com uma fatia muito grande. Mas, Malu, nesse caso, como é que fica o mercado editorial para você? Então, quem perdeu? Nos últimos 10 anos, quem perdeu foi a mídia impressa, foi o outdoor, foi a mídia interior. A mídia interior até cresceu um pouco, até porque ela ficou mais divulgada, ela tem mais penetração. Mas os jornais perderam, a revista perdeu. Essa questão da mídia interior, inclusive, tem a ver muito com a cidade de São Paulo, com a lei da cidade limpa, a grande concentração de verbo está na cidade de São Paulo. Você tem toda a razão. E aí a mídia interior, ela ganha mais força. E como é que fica com a mídia impressa? Eu quero saber depois como é que você fundou a Spring, mas antes disso, aproveitando que nós estamos no tema, para onde vai caminhar a mídia impressa? Olha, ela não vai ficar sozinha mais como mídia impressa, como ninguém vai ficar sozinho mais na sua plataforma. Perfeito. Quer dizer, eu tenho revistas hoje, mas também tenho portais, estou no celular, vou ter programa de televisão, de rádio, estou negociando com uma emissora em São Paulo, um programa para Rolling Stone, tenho um programa de televisão pronto para Rolling Stone, preciso produzir e não foi para o ar ainda porque não teve patrocínio, mas tendo patrocínio irá para o ar. Nós temos o Instituto Rolling Stone, que é um instituto... O grande segredo, então, são as plataformas de conteúdo. Você vai usar as diversas mídias. Olha, eu venho acompanhando essa discussão de para onde vai a mídia impressa, mais ou menos, desde 2001. Naquela oportunidade, em Nova York, teve uma reunião de publishers e outras mídias, junto com o diretor da Microsoft, Dick Brass. Dick Brass dizia para Arthur Sulzberg Jr., do New York Times, olha, o seu jornal, a última edição do seu jornal vai circular em 2018. O outro dizia, mas por que 2018? Não, você não vai mais ter jornal, isso acabou, o negócio é online, o negócio é digital, o negócio é internet, etc. Ele dizia, olha, você não entendeu bem o que está acontecendo. Eu estou em televisão, eu estou em rádio, eu estou entrando em portal de internet, eu sou um provedor de conteúdo. Perfeito. E eu vou divulgar o meu conteúdo e vender o meu conteúdo e distribuir o meu conteúdo por qualquer que seja a plataforma. Agora, isso está cada vez mais difícil, a venda do conteúdo. Não. Está cada dia mais claro que você tem que ter várias distribuições para o mesmo conteúdo ou para conteúdos semelhantes. Mas as pessoas não estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo gratuitamente? Mas vão deixar de ter, você não pega o New York Times gratuitamente, você pega o New York Times e paga. E hoje eles têm uma receita muito grande vendendo assinaturas e vendendo assinaturas de um mês, de seis meses. E as demais plataformas, hoje se você tem o teu tablet, você tem como clicar. Então você acha que... E o conteúdo por conta disso? O conteúdo deve cada vez ficar mais específico? Não necessariamente. O New York Times provavelmente, assim como a Rede Globo, o Estadão, a Folha e, enfim, outros veículos brasileiros, terão, continuarão sendo mídias com conteúdo eclético, chamado eclético, que tem o esporte, dramaturgia, jornalismo infantil, adulto e não sei o quê. E cada um vai buscar dentro daquela plataforma o que mais interessa. Como é que surgiu a Spring para você? Como é que foi a... A Spring surgiu assim. Eu, quando eu decidi sair do SBT, eu comuniquei ao proprietário que estava saindo por discordar de um problema meramente profissional, empresarial. Eu não queria que ele fizesse tais coisas e aí acabei saindo do SBT. E aí, então, fui procurado por um sujeito chamado Miguel Tivita, meu caro amigo Miguel Tivita, que é filho de um dos Tivita, do Carlos Tivita, que é primo da família Tivita, do Roberto Tivita, que detém o controle da Abril, me dizendo que ele queria montar uma empresa no Brasil, que ele vinha dos Estados Unidos, morava lá, estava vindo para cá, para concorrer aos serviços de mídia e entretenimento da TAM, Linhas Aéreas. Então, nós montamos, eu gostei da ideia, montamos a Spring para concorrer a esse serviço. E ganhamos todos os serviços da TAM de revista, vídeo de bordo, mídia de bordo, sorteio, sampling, distribuição de produto, enfim, adesivagem de BIM, porta-bagagem, adesivagem de avião, etc. E aí, então, com essa empresa, nós ganhamos de umas seis ou sete outros que também concorreram e passamos a cuidar desse serviço para a TAM. E aí, foi surgindo a oportunidade de fazer outras revistas customizadas, além da TAM Magazine, que nós criamos, substituindo a velha classe, se chamava classe, a revista. E também conseguimos licenciamento da Rolling Stone, da ESPN. Bom, eu quero pedir licença a você, nós vamos a um rápido intervalo e continuaremos no próximo bloco, com José Roberto Malof. Até já! Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP Elitebook, para convidá-lo a acessar o nosso site, rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo! Música Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil, com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos, a Flexform é excelência no que faz. Música Voltamos na entrevista com o empresário, presidente da Spring, José Roberto Maluf. Maluf, Oi. Agora a gente está aqui recheado dos seus produtos. Essa daqui é a mais nova xodó, é isso? América Economia? Olha, América Economia é uma revista que foi criada pela Dow Jones americana. Sim. E ela tem 25 anos e está há dois anos comigo. Perfeito. A Dow Jones deixou a revista há uns anos atrás, quando ela saiu de tudo quanto a revista, e vendeu a participação dela para o grupo Nambay do Chile. E nós, a Spring, compramos 50% do título para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. E nós temos o título no Brasil. E os outros 50%? São da Nambay. Ah, são mesmo. Mas é a operação toda nossa, eles não têm nenhum tipo de participação. Todo o conteúdo que está aqui produzido por vocês? Alguma coisa vem da América Economia Internacional e da América Economia Intelligence. Mas é mais ou menos 10, 15% da revista apenas. Estou aqui com ela e está aqui. O Milagre Brasileiro. Sobre a batuta de Dilma, Brasil tem a marca mais valiosa da América do Sul e recebe investimentos como nunca. Mesmo diante dos escândalos da corrupção. O que você está achando da Dilma? Olha, eu acho que a nossa presidente está fazendo a faxina que devia fazer. Mas, infelizmente, ela não está fazendo a faxina porque ela quer fazer a faxina. Ela faz a faxina quando instada pela imprensa. E, às vezes, não faz até porque a imprensa está mostrando muitos problemas. Por exemplo, o ministro Carlos Lube. Não entendo ainda porque a presidente mantém esse ministro. Porque as dúvidas em relação a ele e as denúncias de corrupção me parecem até tão claras. Eu acho que ele deveria até ser afastado para se examinar se são verdadeiros ou não. Mas manter a situação lá denigra em relação ao governo da presidente. Por exemplo, como aconteceu... Você está falando, no caso do Ministério do Trabalho, do Lupe, e que ele, deixando o ministério, deve assumir alguém do mesmo partido. Nunca se sabe. Dizem as línguas políticas aí desse país que a presidente estaria esperando a modificação total do ministério, que vai ocorrer em janeiro ou fevereiro. E aí, então, ela não estaria mais obrigada a ter alguém do PDT nesse cargo. Não se sabe. Vamos esperar para ver. Agora, está faltando a reforma política, está faltando a reforma fiscal, está faltando a reforma das leis trabalhistas. Isso é que está faltando nesse governo, que com essa corrupção e essas denúncias o tempo todo, às vezes eu fico com a impressão que o governo não começa a trabalhar, entende? Quer dizer, não estamos trabalhando ainda. Não chegou a hora de fazer alguma coisa. Agora, se isso não aconteceu, as reformas não aconteceram no primeiro ano, você acha que isso ainda vem no governo Dilma? Tem que acontecer. Eu espero que o presidente Dilma tenha o discernimento de deixar para esse país a tentativa, pelo menos, de uma grande reforma do que nós estamos precisando. O Malu, olha só, tem até, você coloca aqui, ela tem um perfil de gestora, que é um perfil diferente do ex-presidente Lula. Esse perfil de gestora te agrada? Muito. Muito. Nós precisamos de gestão nesse país. Existem, inclusive, comentários de que falta a ela flexibilidade política e que esse pode ser um problema no terceiro e quarto ano de governo. Eu não acredito, não. Veja que não há oposição no Congresso hoje. Veja que o Congresso não tem uma CPI em funcionamento. Com todas as denúncias de corrupção, a oposição lá é tão fraca, mas tão débil, que não consegue implantar uma CPI. Não consegue iniciar uma CPI. Não consegue passar uma CPI. Por quê? Porque o bloco do governo é maciço. É maciço. Faltam lideranças, novas lideranças políticas para o Brasil? Não sei. O problema talvez não seja de lideranças. Talvez seja uma vontade de fazer alguma coisa nesse país. Enquanto nós tivermos esse bloco... Você acha que o sistema pode estar tão corrompido que... Acho. Acho. E em todos os níveis. E em todas as esferas. Isso é o que mais me preocupa. O que fica para os meus netos. Para os meus filhos, eu já sei. Para os meus netos, eu gostaria que fosse mudado isso. Você acha que essa nova geração... Porque se a gente for olhar para essa classe C, era uma classe mais preocupada com meritocracia. As pessoas estão mais preocupadas em realmente fazerem direito, em serem beneficiadas. Mas você vê isso no campo político. Deixando o José Sarney de lado, perdendo aquela coisa do quem indica. As pessoas querem hoje crescer... Eu me lembro só de uma frase do Ulisses. Quando alguém disse que o Congresso era uma coisa horrorosa, ele falou, espere o próximo. Espere o próximo. É verdade. Então, a minha preocupação é essa. Quer dizer, é que nós ainda não começamos, na área política, a ter este tipo de solução. Procurar soluções pela meritocracia e não por quem indica. Eu quero só... A revista Rolling Stone, eu acho que ela tem uma coisa de opinião muito forte. Acho legal você falar disso. E aí, tem a ver também com o perfil desse... Não só do novo consumidor, mas o perfil do jovem. O jovem, ele é um jovem muito dinâmico. Mas você acha que falta ser um jovem mais questionador? Olha, quando eu vi a tomada da reitoria da USP pelos alunos, eu li alguns artigos no jornal. Não vou me lembrar agora quem escreveu. Mas um deles foi brilhante e que dizia o seguinte. Eles não têm com o que ou para que contestar. Eles não têm por que brigar. Acabou a ditadura. Existe uma democracia. A imprensa é livre. Dizia um amigo meu, o Borghetti, já falecido, que há muitas definições do que seja democracia. Mas, com certeza, democracia existe quando a imprensa é livre. E a imprensa é livre. É verdade. Então, o que esses meninos fizeram lá na reitoria? Eles não têm o que contestar. Então, inventam alguma coisa para criar o factoto. Aliás, uma bobagem. Uma bobagem total. Uma bobagem. A mídia ainda perde tempo falando disso. Querem tirar a polícia de lá porque eles querem fumar maconha. Não dá para explicar. Isso não dá para explicar. Não dá. Agora, qual que é a proposta? Vamos falar da Rolling Stones aqui e deixar um pouco a política de lado. Qual que é a proposta? É uma revista curiosa e que ela, de fato, forma a opinião. Ela ajuda a formar a opinião. Não há dúvida. Esse é o perfil do leitor da Rolling Stones? Olha, a revista nasceu nos Estados Unidos, ao tempo de Woodstock, como uma revista de contracultura. Sim. Uma revista contra o status quo estabelecido. E ela, até hoje, é uma revista contestadora, tanto lá quanto cá. E é uma revista para o chamado Forever Young, para o jovem para sempre. Quer dizer... É você? Você é o jovem para sempre? Eu não sei. Você se sente o jovem para sempre? Eu me sinto muito jovem, diga-se de passagem, embora já não seja tanto. Mas essa é uma revista que é de 15 a 55, 60 anos. Para o sujeito que não deixou-se abater pela idade. Pela idade. Quando eu vejo um sujeito de 70 anos andando de Harley Davis com bandana na testa, é um Forever Young. Esse é Forever Young. Esse é um Forever Young, com certeza. É o caso do Jô Soares aqui? É o caso do Jô Soares. Eu estive na entrevista com ele. Ele é um cara fantástico. Além de ser um fenômeno cultural, de informação, como pessoa muito bem informada, ele tem algumas coisas maravilhosas, a casa dele, do elevador que desce, parece um tubo de um foguete, os brinquedos, os painéis, a casa dele é um luxo só, uma coisa diferente. Nós retratamos alguma coisa aí na revista. Muito divertido. Agora, tem uma coisa que é interessante e aí eu acho que esse trabalho vale a gente colocar aqui. Vocês estão desenvolvendo um trabalho de inclusão social que é muito legal, que é o Instituto Rony Stones. Queria que você falasse sobre isso. O Luiz, meu filho, disse, olha, a gente precisa fazer alguma coisa nesse país e não só ficar pensando no resultado financeiro dos nossos negócios. Vamos fazer alguma coisa para as crianças que não têm possibilidade de ter uma escola de música, não têm possibilidade de ter uma aula de música, não têm possibilidade de ter um instrumento musical. Então, nós, depois de conversarmos com a Werner Media, que é a titular da marca Rolling Stone, criamos aqui no Centro Cultural Rio Verde, a sede aqui em Pinheiros, o Instituto Rolling Stone. O Instituto Rolling Stone busca, traz crianças de escolas públicas aqui de São Paulo, por enquanto São Paulo, vão abrir agora uma segunda escola na Bahia, provavelmente, e essas crianças nós damos tudo para que ele consiga aprender um pouco de música. aulas de música, damos os instrumentos musicais, damos o almoço ou o jantar, depende do horário, um lanche. O transporte até o Centro Cultural vem da escola e devolvemos para a escola onde o pai e a mãe vão buscar. Muito legal. E, ah, perguntar, ah, está tirando a criança da droga? Não estamos tirando a criança da droga. Nós estamos fazendo aquilo que me deixou muito emocionado, quando um menino de 9 anos falou, tio, se não fosse você, eu jamais poderia aprender música na minha vida. Muito legal. Pegou a guitarra dele e foi embora. Como é que vocês selecionam essas crianças? Pois é, então, as crianças, a gente vai na escola, nas escolas ali próximas, públicas, sempre públicas, e aí a gente distribui um folheto, em que eles preenchem esse folheto, e a gente vai ver, então, depois quem tem condição, quem não tem. Por exemplo, tem alguma família que é mais abastada, nós não estamos trazendo a criança, estamos explicando para o pai como é que ele deve procurar uma escola assim assada, ou o projeto aqui, ou a escola ali. Perfeito. E estamos trazendo as crianças, estamos trazendo as crianças que realmente precisam, que não teriam condições de comprar uma guitarra de 300 reais. Você falou do caso dessa criança de 9 anos. Já surgiram novos talentos ali? Um. É mesmo? Dos 24 primeiros que se formaram há uma semana... Ah, que bom. Eles se formaram assim, nós demos o curso inicial, básico, eles estão tocando alguma coisa, mas tem um que vai ser um virtuoso. Olha só. Esse é um virtuoso. Qual é o instrumento? É a guitarra. Guitarista. Eles atiram música na guitarra, música dos grandes conjuntos de rock do mundo todo. E espetacular. Aliás, tem uma coisa que me faz lembrar esse seu trabalho. A gente está com uma oportunidade maravilhosa, o Brasil, eu digo, de fazer a inclusão social através do esporte, Maluf. Não há dúvida. As empresas começam a movimentação. O país está caminhando aí com Copa e Olimpíada. É verdade. Mas não está faltando? Já não era hora de ter mais trabalho em cima disso? É que nós não fizemos nada nos primeiros quatro anos que decidiu-se que nós éramos os detentores de Copa e de Olimpíada. Não fizemos estádios, não fizemos aeroportos, não fizemos rodovias, não fizemos um trem, o outro trem, o metrô, não fizemos nada. Então, quando você me diz que também não estão fazendo a inclusão do esporte, eu diria que é mais uma coisa que nós não fizemos. O que está deixando de fazer? Claro. Esse é o maior gargalo que o Brasil tem hoje, a educação? Ah, não tenho dúvida. Tudo se resolverá nesse país a partir de uma efetiva possibilidade de dar educação a esse povo. Eu vou querer, na verdade, dar uma passada sobre os outros feitos, mas tem uma coisa, por exemplo, todos os nossos entrevistados, todas as pessoas que aí sentam e que conversam com a gente aqui, falam sobre educação. Isso é uma coisa tão perceptível, isso é uma coisa tão relevante, por que que não é feito? Por que que nós não temos um plano de educação no país e o ministro da Educação agora sendo cotado para ser prefeito da cidade de São Paulo? Depois de todos os bons resultados do Enem, não é? Todos. Então, olha, eu diria a você que é o seguinte, eu tenho dúvida em relação a se o governo tem possibilidade de fazer isso. Acho que vai caber a iniciativa privada tomar a frente e correr atrás desse assunto. Perfeito. Bom, está aqui, vamos só mostrar aqui rapidinho, day by day, essa aqui é a revista que você faz para quem? Para o Banco Day Coval, é uma revista basicamente... Digamos assim, ao mercado de luxo. Olha só, estambou. Ao mercado, exatamente. Eu acho que eu vou querer ser colunista da Day by Day, viu? Só coisa boa aqui. Só coisa boa aqui. Aqui a Docol... A Docol é a empresa de metais sanitários de Santa Catarina. Ah, Docol. E ela banca a revista, não quer anúncios, não quer anúncios. Não quer anúncios? Não. E ela distribui para as grandes empreiteiras, para os grandes construtores de obras civis e para arquitetos... É uma revista de tendências de mercado. Exatamente, mas só que ela tem muito design, tem muita arquitetura, enfim, tem muito desenho. Tem fotos bonitas aqui, muito boas fotos. Ah, está aqui, ó. Voe, da Trip Linhas Aéreas. É. Que, aliás, é um barato essa companhia, né? Acho que eles estão no caminho muito legal. Sem dúvida nenhuma. Aviação regional, valorizando... Maior companhia de aviação regional da América Latina. É isso aí, muito legal. Muito legal e a família Caprioli. É isso aí. É, do grupo Caprioli, do grupo Asa Branca do Espírito Santo, tem uma participação da TAM agora, na Trip Linhas Aéreas, e tem também uma participação da América... Essa participação é societária ou é só para utilizar... Não, é societária. Societária. Ok. Aqui, a BEX... É a Associação Brasileira dos Cartões e Crédito e é dirigida, como o nome já diz, ao mundo financeiro e de cartões. E OAS? O Aéreas é uma das maiores construtoras brasileiras e essa revista é destinada ao público que compra os apartamentos e residências que eles constroem. Eles não só constroem estradas e pontes e túneis, mas também tem a área residencial. Você tem uma equipe para cada revista ou a tua equipe, ela otimiza? As revistas de banca, tanto as que deixaram de ser nossas agora, a Aero e a Espienne, a América Economia e a Rolinsson, cada um tem sua equipe, tanto de vendas quanto a equipe de conteúdo. Conteúdo, o marketing às vezes é... Unificado, pensando como empresa e... Mas as vendas são separadas e o conteúdo também. E nas customizadas, nós temos três equipes para cinco revistas. Para cinco revistas. Exato. Mais ou menos nos fins de 98, portanto, já faz tempo. Aí, no começo de 99, eu trabalhava com um amigo num escritório, ainda pensando o que ia fazer. Meu filho mais velho, já advogado também, pensando em voltar à advocacia, talvez voltar a dar aula de direito na faculdade da PUC, onde eu dei aula antes. E aí, então, vem a menina lá que atendia o telefone, ó, José Roberto, tem um cheito aí no telefone, diz que é o Silvio Santos. Deve ser algum amigo meu brincando aí, fazendo graça, né? Aí, atendo o telefone, imitando o Lombardi, né? Alô, Silvio! Pois não, Silvio! E aí, ele responde, alô, José Roberto, como é você? E era o próprio... Era o próprio Silvio. E nesse telefone, ele me convidou para ir conversar com ele e eu fiquei lá há quatro anos no SBT. Muito bom, Maluf. A gente está caminhando para o final do programa aqui. Eu quero algumas dicas do Maluf. José Roberto Maluf, um filme. Cidadão Kenner. Cidadão Kenner, muito bom. Maluf, se hoje você tivesse a caneta da presidente Dilma, se ela tivesse na tua mão e você fosse o presidente do país, qual seria a sua primeira decisão, sua primeira iniciativa? Mandar para o Congresso projetos de lei propondo as reformas políticas e de impostos nesse país. José Roberto Maluf, gostei muito da nossa conversa. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado e o que agradeço. Obrigado. Um abraço. E este foi José Roberto Maluf, presidente da editora Spring. Tem aqui diversos títulos que a gente mostrou no nosso programa. Agradeço a você pelo seu carinho e também, é claro, pela sua audiência. E eu te espero, sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.